Plus ou plus? Afinal de contas, qual que é o certo? Desde o começo que você começa a aprender a falar francês, todo mundo fala e repete pra você, não falo S no final, não falo S no final, não falo S no final. Aí chega um dia que você tá lendo um texto, ou que você acha que você tá falando uma frase super bem, e aí você fala plus, e aí a pessoa te corrige e fala plus. Mas afinal de contas, quando que eu falo e quando que eu não falo esse bendito S? Vou ensinar um truque pra vocês, pra vocês nunca mais errarem isso. Bom, a regra é simples. Normalmente, em francês, a gente corta todos os S no final das palavras. Acontece que com a palavra plus existem algumas exceções. Quais são as exceções? Se a palavra plus estiver no final de uma frase, ou logo antes de uma vírgula, ou de algum ponto, dois pontos, ponto, vírgula, algum sinal de pontuação, você vai obrigatoriamente falar o plus. É por isso que no caso, por exemplo, eu poderia falar j'en veux plus. Eu quero mais. E eu pronuncio o S aqui. Agora, tem outros dois casos onde eu falo esse S, lembrando que eu tô falando ele como uma serpente. Plus. D'acord? Os outros dois casos são nas expressões plus que, plus de. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, se eu vou dizer Aqui, como eu uso plus de, eu tenho que falar esse S. Agora, plus que. Quando que eu uso? J'ai mangé plus qu'il. J'ai mangé plus qu'il. Eu comi mais do que ontem. J'ai mangé plus qu'il. Aqui a gente tem a expressão plus que, então eu pronuncio também esse S. Agora, a gente tem um outro caso, onde o S é sonoro, mas com um som um pouco diferente. Sempre que a palavra seguinte, a palavra plus, começar com uma vogal, você vai fazer a liaison, ou seja, que você vai grudar uma palavra com a outra, usando pra grudar as duas palavras o som Z. Z. Como se fosse um Z. Um Z. Z. Se, ce film é plus intéressant que l'autre. Ce film é plus intéressant. Então vocês viram que eu faço a liaison, grudando o plus com o intéressant, fazendo o som de Z. Bom, aqui a gente viu os casos onde a gente pronuncia. Então quando eu não pronuncio, Elisa? Em todos os outros casos. Ou seja, quando logo depois da palavra plus, tiver uma palavra que comece com consone, com uma consoante. Então, vamos lá. Você vai colocar aqui nos comentários um exemplo, onde a frase termine com plus, um exemplo com plus que, um exemplo com plus de, e um exemplo em que a gente faz a liaison. E agora você não tem mais desculpas na hora de falar o S ou não falar o S do plus. Merci beaucoup. E à la prochaine. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!